Pai Nosso, nós estamos descobrindo que é uma oração aparentemente simples, mas que na realidade é uma oração muito profunda. Ao mesmo tempo que é simples, é profunda, ao mesmo tempo que é bem, bem clara, é muito enigmática, porque por trás das palavras existem muitas palavras de profundidade e um impulso para aqueles que desejam viver uma oração, fazer uma oração que agrade o coração de Deus, aprenda com ela. Nós descobrimos também durante essas semanas que não é apenas recitar a oração, que não pode ser uma falácia, palavras saindo da nossa boca sem sentido algum. Precisa ser uma reflexão profunda da nossa alma, precisam ser reflexões profundas do nosso ser. Como se uma adoração saísse dos nossos lábios ao recitarmos ou ao orarmos essa oração ensinada por Jesus. Então vamos à oração que está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, ali você encontra o livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então a palavra de Deus diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Nós já caminhamos bastante nessa oração e hoje nós chegamos ao versículo 11 e 12, que diz assim, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nossas necessidades diárias, sem dúvida alguma, são observadas por Deus. E aprendemos a olhar para o hoje com uma bela oportunidade de louvar ao Senhor. Nossas ansiedades futuras não podem nos dominar ou arrancar de nós a visão, a percepção que Deus nos proporciona hoje. Cada culto, por exemplo, é um milagre que não se repete. Cada louvor que você entoa é um estilo, um tipo de adoração único que se restringe a hoje. Amanhã talvez você cante a mesma música, leia o mesmo texto, ore da mesma forma, tenha as mesmas expressões, mas o sentimento do seu coração vai ser diferente. É outro. Porque Deus nos dá hoje exatamente o que nós precisamos. E que bom que você veio hoje nesse lugar, porque hoje mesmo Deus quer falar com você e suprir alguma necessidade do seu coração. Talvez você a entenda ou talvez você não a interprete como uma necessidade. Mas Deus há de suprir uma necessidade sua, com certeza. Não é pecado, por exemplo, nós planejarmos o nosso futuro ou pensarmos no nosso futuro. Na verdade, eu e você, todos nós, precisamos planejar nossos dias, nossa vida, para seguir um alvo, para correr em uma direção, para ter uma motivação e continuar sonhando. Mas é um erro tremendo achar que todos os nossos planos são aprovados por Deus. Quem já fez planos aqui, ou quem já teve sonhos, ou correu atrás de algumas coisas, que de repente olhou e, nossa, está dando tudo errado. Certamente, alguns de vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive algumas vezes. Mas quando nós fazemos os planos, colocamos diante de Deus, consultamos a sua vontade, Ele vem e supre não somente a nossa necessidade de pão diária, mas também a nossa necessidade futura. Porque nas mãos dEle estão os nossos dias, todos eles. Como você tem suprido as suas necessidades? Algumas pessoas vivem como que direcionadas pelo acaso, né? Eu conheço algumas pessoas que ficam esperando o acaso responder alguma coisa, para que elas tomem alguma decisão, para que planejem alguma coisa, para que sonhem, para que vivam. Eu geralmente costumo dizer para os casais que vêm conversar comigo antes de casar, que eles precisam planejar a sua vida. Há quantos anos vocês querem viver, só vocês dois? Quanto tempo vocês querem, estão pensando em ter filhos? Quantas vezes vocês querem comprar coisas? Quantas vezes vocês vão fazer no ano uma viagem? Como é que vai ser? Quais são os planos? E alguns deles olham para mim, pastor, eu nunca pensei nisso. Isso é importante? É óbvio. É óbvio que é importante. Quando nós olhamos para a nossa história, nós vamos ver que algumas vezes nós precisamos de alguns motivadores, de alguns sonhos, de planos, para que aquilo seja um impulso, para nós olharmos para aquilo e, de verdade, o nosso coração se acender. Nós vamos correndo na direção daquilo. E aí você consegue aquilo, Deus te dá a graça dessa vitória e se levanta uma nova necessidade. Eu preciso de um novo sonho. Eu preciso de um novo plano. Porque senão, de repente, você olha para a vida e a vida se torna vazia. A fome de pão, a fome de sonhos, a fome de objetivos se manifesta novamente. E você olha para a sua história, para a sua vida e fala, por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha existência? Por que eu nasci nessa casa? Por que a minha vida é desse jeito? Por que aconteceu isso logo comigo? Mas saiba que os planos são necessários. e quando colocados na mão de Deus, você entenderá perfeitamente o que significa o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu confio, Senhor, a Ti, os meus sonhos. Eu confio nas Tuas mãos, os meus negócios. Eu confio no Senhor, os meus objetivos. Eu desejo que o Senhor aprove. Porque a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então, eu estimulo você a fazer planos, a sonhar, a buscar os teus objetivos. Mas, principalmente, a colocar os teus sonhos, os teus planos, os teus objetivos nas mãos de Deus. Quando eu fui ao seminário, eu fiz um plano. O meu plano era esse. Eu não vou namorar até eu concluir o meu terceiro ano. Eu não quero nenhuma interrupção, seja ela afetiva ou não, nos meus estudos. Eu quero ser um dos melhores alunos dessa casa. E eu fui seguindo esse objetivo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quarto ano, eu conheci a minha esposa. Engraçado. Casamos. E vivemos, estamos felizes e vamos viver felizes para sempre. Um plano aprovado por Deus. Quando nós nos casamos, nós sentamos e falamos assim, como é que vai ser, como nós queremos estar daqui a quatro anos? Quatro anos é o nosso número. Ah, não sei. Não, vamos conversar então. Como nós queremos estar daqui a quatro anos? Nós vamos continuar morando de aluguel a vida inteira? Nós vamos ter filhos? De quanto em quanto tempo nós vamos fazer as nossas mudanças? Quais serão as nossas... Que sonhos nós vamos realizar em conjunto? Como nós vamos investir um no outro? De que forma nós vamos caminhar juntos? Quem que vai estudar, eu ou você? Quais serão as nossas prioridades? Os valores que nós vamos adotar aqui para casa? E quais serão os valores que nós vamos adotar para a criação dos nossos filhos? Eles nem estavam ainda nos planos. Quais serão os valores? E nós começamos a conversar sobre isso. E conversamos sobre isso. E sabe o que é incrível? Tudo que nós conversamos são as coisas que nós vivemos hoje. E de quatro em quatro anos a gente senta, ou a gente está viajando, ou está em algum lugar. E nós sentamos e começamos a conversar novamente sobre a nossa história. Sobre como nós temos construído aquilo que Deus tem aprovado. E Deus tem feito coisas lindas. Lindas mesmo. Eu tenho visto tanta coisa bonita acontecer comigo, por causa da minha esposa. E com ela, por causa da minha pessoa na vida dela. Claro, né? Seria impossível. Mas comigo, né? Aconteceu. Você tem se planejado? E tem colocado nas mãos de Deus os seus planos para que o pão de hoje, desse dia, te dê alegria? Porque na realidade é um passo que você está dando na direção dos teus planos. Você tem sonhado? Você tem feito votos com Deus? Buscado mais a Deus? Para ver se de verdade o que você está querendo está no centro da vontade de Deus? Porque algumas pessoas querem coisas tão estranhas. Algumas pessoas buscam coisas tão destrutivas. Algumas pessoas vivem de forma autodestrutiva. Algumas pessoas se matam aos poucos. Algumas pessoas olham para tanta coisa e não olham para Deus. Algumas pessoas desejam viver em plenitude. Mas para si mesmas não vivem para Deus. E os seus planos, então, cercam somente a sua história. Cercam a sua vida. E em nada Deus está. Em nada Deus é consultado. E aí você se admira quando as coisas entram em ruína. E aí você se assusta quando o Brasil entra em crise. Porque você não está preparado. Você não tem sonhado. Você não tem se santificado, buscado a presença de Deus e tem questionado. Qual é a tua vontade, Senhor? De que forma eu devo viver? Como tem que estar o meu coração? Porque hoje, Deus vai suprir a sua necessidade. Não é pecado nenhum planejar-se. Mas você tem se entregado ao desespero? Ou a Deus nos seus planejamentos? Você tem confiado em Deus? Ou nos telejornais nos dias de hoje? Você tem vivido ou cavado uma cova para você mesmo? Quando vivemos em ansiedade, vivemos o sentido real da palavra ansiedade. Ansiedade significa enforcar-se. Sabia disso? Quem vive ansioso, quem vive desesperado, quem vive olhando para tudo e não consegue achar solução nenhuma. E eu vou te dizer uma verdade. Eu queria que você guardasse isso. Você não tem a solução. Não importa quantos títulos você tem. Não importa a faculdade que você fez. Não importa quanta grana tem na sua conta bancária. Só quem tem a solução para a sua vida. Só quem tem as respostas para os seus sonhos. A bênção para os seus planos é Deus. Você tem vivido ou se destruído aos poucos? Quando nós vivemos em Deus, entendemos o que significa entusiasmo. Entusiasmo é em Deus. Entusiasmo significa em Deus. Estar em Deus é viver entusiasmado. O mundo está em ruínas. As coisas estão quebrando. O teu negócio está quebrado. Você está quebrado. Os teus relacionamentos estão quebrados. Mas se você está em Deus, você sabe que Deus há divina direção dessa ruína e construir algo precioso. Neemias chegou em Jerusalém. Ele viu o muro, a cidade detonada, em ruínas. E ele aceitou o desafio de Deus de reconstruir uma cidade inteira. Começando pelos muros. E em 55 dias, alguns dizem menos, ele conseguiu fazer tudo isso. Porque ele confiou em Deus. O que está em ruínas em você e você precisa experimentar esse pão, esse cuidado, essa necessidade básica que se manifesta em você desse dia. É o de hoje. O pão nosso de cada dia. É o pão de hoje que Deus quer te dar. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. A oração continua assim. Perdoa as nossas ofensas. A palavra ofensa geralmente está ligada a relacionamentos com pessoas. O ato de ofender é o mesmo que o de desmerecer, de anular, de esquecer, de denegrir e outras afrontas. A fidelidade de Deus é gigantesca. Não tem como medi-la. O amor de Deus é gigantesco. Não tem como medi-lo. Se você fizer esse exercício maluco de tentar colocar Deus numa medida, você não vai conseguir. Então, o amor que Deus sente por você é do tamanho dele. A fidelidade de Deus é do tamanho dele. A misericórdia de Deus é do tamanho dele. Por isso, então, ele olha pra nós, sabe quem nós somos e continua nos amando. Ele olha pra nós, sabe o que há no nosso coração e continua dia após dia falando, eu amo você e eu morri por você. Confia em mim. Entrega nas minhas mãos. A fidelidade de Deus é grande. Por esse motivo, ele sempre está pronto a nos perdoar. Perdoar aqueles pecados que pra nós são imperdoáveis. Perdoar aquelas situações que pra nós são imperdoáveis. Perdoar aquelas práticas que pra nós são imperdoáveis. Algumas pessoas têm dificuldade em receber o perdão de Deus porque não se perdoam. Acham que tudo que está girando de problema ao seu redor é culpa dele. É culpa sua. E ficam se punindo por causa disso. E Deus está pronto a perdoar. Isaías 44, 22. Diz, apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim porque eu te remi. Não importa o que você fez. Ele quer caminhar com você. Não importa o que você está fazendo. Ele quer perdoar você. Ele quer apagar essa mancha chamada pecado da sua história. As pessoas podem lembrar. Mas a palavra de Deus diz assim. Que ele lança essas iniquidades, esses pecados no mar do esquecimento. A gente sabe que quando nós fazemos algumas coisas, na realidade nós fazemos um monte de coisa boa. Quando nós fazemos uma coisa errada, as pessoas já começam a apontar o dedo. Não é verdade? Pode fazer uma coisinha. Faz uma coisinha. Todo mundo já acha que você é o vilão, o maior vilão da face da terra. E te aponta, e te acusa, e te julga. Mas eu queria perguntar para você. Será que com Deus é assim? Ele te aponta? Ele te julga? Ele te expulsa? Ele te queima? Ele te separa? Na realidade, Lamentações 3.22 diz assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Ele quer perdoar você. Mas você precisa se arrepender. E para a Bíblia, arrependimento e remorso são duas coisas distintas. Arrepender-se, por exemplo, para a Bíblia é deixar de fazer, deixar de praticar, deixar de buscar, deixar de pensar, deixar de alimentar. Certas coisas que te separam de Deus. Porque a Bíblia também vai dizer que o pecado causa uma separação entre Deus e o homem. E o resultado dele é a morte. Destruição, infelicidade, falência. Mas aí, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus não te dá aquilo que você está merecendo. E te dá uma nova página. Para você escrever uma nova história. Todos os dias. Então, ontem não serve para nada. O hoje é o que você precisa olhar para cima e falar. Deus, me ajuda a escrever a tua história. Deus, me ajuda a perdoar. Me perdoa, como eu tenho perdoado. E a oração continua assim. Assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Viu só? Ela começa assim. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E o final do texto, ele diz. Parece que ele complementa essa expressão. Porque se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Se Deus perdoou os meus e os teus pecados. E se nós queremos ser parecidos com Deus. Que motivos nós temos para não perdoar alguém? Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Perceberam a condicionante? Se você perdoar, você vai ser perdoado. É simples assim, uma matemática simples. Perdoa, recebe perdão. Não perdoa, acumula Miséria Não perdoa, acumula Rancor Não perdoa, acumula Raiva Não perdoa, fica doente Adoece A doença do rei Saúl Era Davi Toda vez que alguém cantava Uma música que lembrava o nome de Davi Saúl ficava louco Toda vez Que alguém mencionava o nome de Davi Saúl ficava doente Toda vez que Saúl via Davi Ele queria matá-lo A doença de Saúl Virou Davi Qual que é a sua doença? Ou quem é a sua doença? Algumas pessoas têm Todos os motivos Talvez legais Todos os motivos legais Possíveis e impossíveis Para guardar mágoas Em seus corações Uma traição Um assalto Uma perda inesperada Um abuso sofrido Uma mentira destruidora Uma palavra dita na hora errada Mas quando comparamos tudo isso Com relação a nossa postura Diante de Deus Como nos encontraremos Se fosse possível Na hora que nós entrarmos aqui Nessa capela Uma máquina De raio-x espiritual Essa máquina Tira essa foto sua Como estaria o seu coração? Fala a verdade Como estaria a sua vida? Como estaria a sua história Diante de Deus? Como estaria as suas decisões? Como estaria o seu dia? De que forma você tem vivido? Para você Ou para Deus? Porque se for para você Você tem todos os motivos Para jogar o mentiroso Na forca Ou empurrá-lo Na direção Da fogueira Se for para você Você tem todos os argumentos possíveis Para condenar o traidor Se for para você Você tem todos os argumentos possíveis Para condenar o ladrão Se for para você Você tem todos os argumentos possíveis Para condenar alguém Que numa hora errada Falou uma coisa Que você carrega até hoje Na sua história Mas daí Quando você fica diante de Deus E você olha para as janelas Fechadas da sua alma Onde ninguém pode abrir Você sabe quem realmente você é Um mentiroso Porque vive fazendo promessas Para Deus E quebra todas elas Será que não temos mentido Dia após dia Para Deus? Será que não temos enganado? Será que não temos matado? Com o nosso olhar? Com o nosso aperto de mão? Com a nossa rejeição? Com o nosso falar? Será que você de verdade Tem olhado para a sua história Para a sua vida E ao compará-la Ao seu agressor Aquele que te maltrata Aquele que te ofende Você não está Até pior do que ele Do que ela? Quando nós usamos Os nossos argumentos É muito fácil Condenar as pessoas Muito fácil Mas se fôssemos usar Os argumentos De Deus Nós não temos razão Nenhuma Motivo algum Para acusar O mais infame Dos homens Deus deseja Nos perdoar Mas o perdão De Deus Nasce primeiro Em nosso coração Quando perdoamos As outras pessoas Quando perdoamos Aqueles que nos ofendem Por isso então A oração É mais séria Do que parece O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoa As nossas ofensas Assim como Nós temos perdoado Aqueles que nos Tenham ofendido Então nós Só podemos orar Assim Só podemos usar Essas palavras Quando de verdade Você perdoa As pessoas Que te cercam Pode ser a dor Mais profunda Pode ser a justificativa Mais razoável De todas Pode ser o argumento Mais justo Mas você não vai Querer acumular Pecados em você Você não vai Querer acumular Maldição na sua História Na sua vida Porque quando Nós não perdoamos Nós criamos Uma barreira E o perdão De Deus Fica lá A nossa disposição E nós Construímos Barreiras Entre nós E Deus Não é fácil Mas você tem Perdoado Para receber O perdão De Deus Não é nada fácil Mas você tem Um coração Piedoso Misericordioso Com um coração Duro E cheio De magos Eu tive Muitas dificuldades Na minha história Mas uma Que foi muito Pesada Para mim Sempre foi Muito pesada Para mim Foi não Conhecer O meu pai Que eu conheci Apenas com 21 anos E eu não sabia O que eu sentia Por ele Se era ódio Se era repulsa Se era uma necessidade De suprir Algum vazio Que por acaso Ele deixou O que que era Eu não sabia Mas chegou Um momento Da minha vida Que eu precisava Encontrá-lo Para saber Para saber De verdade O que ia ser Da minha história O que ia ser Do meu relacionamento Com Deus Porque naquele momento Eu já conhecia Deus O que ia ser Da minha história Com os meus filhos Que já estavam Nos meus planos Nos meus sonhos E quando eu conheci Eu continuei Sem saber O que eu sentia Mas uma coisa Foi certa Eu comecei A tomar Iniciativas De caminhar Na direção dele Comecei a tomar Iniciativas De ir Ao encontro dele Eu comecei A tomar Iniciativas De saber Um pouco mais Da vida dele Para que eu não Carregasse mais Mago nenhuma No meu coração Para que eu não Alimentasse mais Raiva alguma Na minha vida Para que eu não Vivesse mais O impedimento De receber As bênçãos De Deus Em plenitude Para que eu não Me afastasse Do centro Da vontade De Deus Quem tem sido A sua doença? Quem que você Precisa perdoar? Como você precisa? Que tipo de Iniciativa Você precisa tomar Para ir na direção Desse teu Ofensor Para que Com toda a sinceridade Do teu coração Você ore assim Perdoa As nossas Ofensas As minhas Ofensas Como eu tenho Perdoado Os meus Ofensores Na direção Na direção de quem Talvez um Familiar Na direção De quem Talvez um Pastor Que um dia Falou alguma Coisa Para você Que até hoje Está no seu coração Carregando Mágoa Alimentando Mágoa Talvez Talvez Na direção De um amigo Que era Tão amigo Seu E de repente Virou Um inimigo Mortal Na direção De um marido De uma esposa De um filho De uma filha De um tio De um primo Na direção De quem Você precisa ir Para receber De Deus A sua bênção Para receber Do pai Que te ama E te quer bem A bênção Que ele tem Reservada Para a sua história Para que essas coisas Deixem de ser assim Para que a sua vida Deixe de ser assim E aquilo Que parece ruim Se levanta Se constrói De forma Magnífica Revelando A ação Milagrosa De Deus Eu só consegui Pregar sobre isso Eu só consegui Falar sobre isso Depois que eu Me libertei disso Algumas coisas Só vão ser Ministradas por Deus Na sua vida Quando você falar assim Eu libero Perdão Eu libero Perdão E nós podemos Começar isso Hoje Com essa oração Perdoa As nossas Dívidas As nossas Ofensas Como nós Temos perdoado Aqueles Que nos devem Aqueles Que tem nos Ofendido Se você Se você quer Uma Força De Deus Se você Deseja Um estímulo Do Senhor Se você Precisa De verdade De um Empurrando O Senhor Para se libertar Desse mal Dessa culpa Ou dessa Dessa ansiedade Ou de qualquer Outra coisa Que te impede De desfrutar Em completude As bênçãos Do Senhor Isso começa Com você Liberar perdão Para alguém Perdoar alguém Que um dia Talvez de propósito Te magoou muito Perdoar alguém Que talvez um dia Sem perceber Nem foi de propósito Te magoou muito Ou alguém Que te magoou Dia após dia Porque você Tinha construído Uma imagem E essa imagem Inteira Se desfez Nos anos De relacionamento Vamos começar Hoje Vamos começar Agora